E aí galera, seus loucos da cabeça, como vocês estão? Vocês estão de boa? Porque eu estou de boa E hoje eu estou muito de boa, por quê? Porque estamos aqui com a Today do Mike 021 Então, abri o vídeo igual o Mike 021, né moleque, tá? O melhor é a Today aí, ó Today E nesse vídeo a gente vai fazer a desmontagem do motor Vamos desmontar o motor e mostrar para a galera o que aconteceu com a moto do bairro Só que a gente vai fazer uma pena que a gente vai fazer uma coisa vazada, né? Galera, então, bora assistir esse vídeo Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal Que vai ter bastante conteúdo dessa moto A gente vai falar sobre o projeto A gente vai trazer vídeos sobre pontos negativos e positivos O que dá para a gente melhorar nessa moto E o que a gente vai melhorar nessa moto Então, bora para o vídeo, moleque Bora para o vídeo, galera Galera, antes de começar a desmontagem do motor aqui do Mike Eu tenho um recadinho para dar para vocês aí rapidinho, ó A Autogiro está com uma parceria com a Protect Me Que é uma plataforma de seguros online Onde de forma simples e sem burocracia Você mesmo pode fazer as simulações e contratações de um seguro Contra roubo e furto, galera Com assistência de 24 horas, tá? E olha que da hora, ó Incluindo nos serviços Incluso nos serviços Guincho, chaveiro e troca de pneu Certo? E mais uma coisa, ó Vai estar aqui do lado, aqui, ó Vai ter um QR Code Você entrando no QR Code Com dois minutinhos Você faz a simulação E a contratação do seu seguro, galera E usando esse QR Code Que é um cupom Com super desconto aí Que a Autogiro Por ser parceiro da Protect Me Está oferecendo aí Para os nossos inscritos E os novos inscritos que virão também Que se você não é inscrito Já se inscreve no canal E aqui embaixo vai ter também um link Se caso você não estiver conseguindo Acessar o QR Code Embaixo vai ter o link aqui Então entra lá Já corta o seguro da sua moto Seguro baratinho Que eu já estou contando Da CB Zona ali Que vai ter uma CB Turbo ali Com o seguro da Protect Me Beleza, galera? Então vamos desmontar o motor aqui E já vem com as novidades O que aconteceu nesse motor aqui Então vamos arrancar o motor do quadro E bora pro projeto aqui Rapaziada, ó Já arrancamos o motor do quadro E o motor está aqui, ó Começamos a desmontagem Chega o pau aí já Vamos filmar e desmontar esse motor Hoje eu sou o câmera, fio Hoje eu não estou afim de sujar a mão não, hein? Vamos ver o que aconteceu Nesse OHC aqui, rapaziada O que vocês acham que aconteceu? Colou pistão Quebrou canaleta A moto está fumando Fazendo um barulho Eu acho Provavelmente pistão colado Dura que o Mike não anda muito com essa moto, né? Mas o bicho mói, né, mano? O bicho é uma mão de sexo da miséria Onde põe a mão, fode Eita Solta aí, solta aí Está bem coladinho mesmo Os caras passaram a cola bem É bom aí, é bom Pelo menos Pelo menos Pelo menos o trampo de cola Pelo menos o trampo de cola Está filé Para pegar a marreta de borracha aí Pelo menos foi bem colado o motor, galera Parabéns aí Os caras que montaram esse motor Pelo menos o motor Não tem vazamento de óleo Motorzinho bem montado, tá? Ó Não tem vazamento A cola aqui foi bem passada Filé do boi Ó Motorzinho aí bem pintado Isso só com a marreta Eu quase botei a marreta Não, vai Mete a marreta aí, filho Não quer sair, não? Rapaz, não nasceu aí? Pega a lixadeira, filho Pega a lixadeira aí Rapaziada Deixa eu dar uma pausada aqui Só para me arrancar essa tampa aqui Ajudar o O Dani arrancar aqui Eu já volto aí Rapaziada Deu um trampo, mano Porque foi passado o cola aqui, ó Depois pintou o motor fechado E a tinta Rapaz, a tinta fundiu junto aqui Rapaz, mas Deu um trabalho Vamos analisar o comando Vamos ver se o comando aqui Que tá aqui é o top mesmo Se a gente vai usar É um comando Feito em cima da base original Tá, rapaziada? Ó O comando Deu umas marcadas Mas não chegou roer Aqui a lubrificação tá filé Beleza É... A coroa não é bilongada Não tem acerto de ponto Enquadramento de comando A gente vai fazer nesse motor aqui Um enquadramento de comando Tá, galera? É... E a gente vai fazer um comando Deixo bruto Vocês podem ver o comando aqui, ó É feito em cima da base original Então... É... A gente não vai usar o mesmo comando A gente vai trocar o comando Deixo o comando aqui E... A gente vai fazer o comando Em eixo bruto Que a gente tem o comando H100 em eixo bruto aqui É... Solta aqui o... Pra gente desmontar aqui o... Pra ver o... Solta... Pera aí Filma aí, filma aí Filma aí É... Solta aí o cabeçote A galera tá curioso pra ver o que tem nesse motor, fi Ó Vamos mostrar... É eu? Tudo, 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 tudo Vê o que aconteceu Tá ao vivo, fi É ao vivo pra... 285 mil pessoas assistindo aí Isso que tem 12 milhões do canal do Mike também Que pelo menos um pouco de lá vai querer ver também Os inscritos dele que não é inscrito no meu canal Vai querer assistir também, né galera Ó É que... No caso, eles montaram o motorzinho Praticamente original, né Tipo... Na categoria de um CRF É... Por isso que eles não fizeram o enquadramento Nada de comando, né Mas no caso que a gente vai montar um motorzinho Um pouco abusado aí Que eu não vou revelar ainda A cilindrada O que vai ser feito Vou deixar a galera comentar mal um pouco E comenta aqui galera Entra nos comentários e comenta mal um pouco Que motor que vocês... Que motor que vocês querem ver aqui nesse... Que configuração de motor vocês querem ver nesse OHC Do Mike aí Já vai deixando o comentário aí Tá bem colado, viu Dani Nossa... Que ajuda aí? Tá bem Nossa, quase quebra a chave, bicho Deixa eu ajudar você a cutucar aqui Depois se for preciso vai ter que pintar o motor de novo Se descascar Porque... Oluco, bicho Pelo menos foi bem colado, galera Pega uma chave maior aqui, Dani Pega uma chavona aqui Essa aqui, agora vai, hein Essa vai, hein Deixa eu ajudar você a dar umas marretadinhas aqui, Dani Rapaz, o motor foi bem colado, hein, galera Rapaz do céu Vazar esse motor não ia vazar não, filho Vazar, vou falar pra você Vai quebrar logo de cilindro Vai quebrar a letra? Se quebrar a letra, nós troca o cilindro Então vai, que a gente vai quebrar um ali do lado Aí, ó Quebrou outra, não dá nada A gente vai ter que trocar o cilindro, galera É? Rapaz do céu Oh, louco, mano Quase derrubei a câmera aqui agora, bicho É louco Rapaz do céu Depois nós vamos pintar tudo o cilindro de novo Sobra a facola Olha, quebrou um pedaço mesmo, galera Minha nossa senhora O Mike vai ver esse vídeo e vai xingar nós Só um pouco Nossa senhora Olha, galera Acontece, galera Às vezes acontece Mas a gente tem cilindro de sobra aqui De cilindrinho de estrada Acho que tem até um CRF Tudo Põe no ponto pra nós aí o motor Tira junto Queimou a junta, galera Do cabeçote, ó Olha o que aconteceu Pode ser só esse o defeito, sabia? Pode ser Os duto É, os duto dele foi trampado É, a gente vai dar uma melhorada nesse duto aqui Deixa eu ver aqui o duto de escape Duto de escape parece que foi mexidinho também Tá Vamos melhorar Vamos melhorar os duto A gente vai dar uma melhorada nos duto dele aí Mas os dutos tá bem feito também Tá bem feito os dutos também, viu, Dani? Quer pôr no ponto aqui? Põe o ponto pra enviar a taxa que tá aqui É, pega a corrente aí Põe no ponto pra nós ver Aí, ó Subiu um pistão aqui, ó Ó o Tule tá andando Ó Olha isso Rapaz do céu Pistão é cabeçudo, hein, galera E esse daqui é um dos segredos do OHC, sabia, né? O OHC é andar Se não andar cabeçudo, não anda Pistão reto Não fica legal, não Só se for pra andar no nitro mesmo O maior segredinho é esse daqui É, pistãozinho de coisa, né Esse aqui é pistãozinho de... Tira o cilindro pra nave aí, Dani Vai dar um trabalho também, hein Vai, deixa eu ajudar o C aqui Aí Rapaz, o motor foi bem... Colado Foi bem colado Mas foi bem feito O motorzinho aí não... Não teve novidades, viu, rapaziada O motorzinho aí Que foi feito lá em Londrina Tá filé, ó É... Não O pistão... Aparentemente tá filé Né? Aparentemente tá filé o... O pistãozinho Rapaziada É... O motorzinho foi bem montado Tá, galera, ó Filé do boi Ah, foi aberto a carcaça aqui Pra montar o CRF aqui Não, a carcaça tá original Foi aberto não Não, a carcaça foi aberta não, galera Não, foi aberta sim Foi aberta um pouco A carcaça, tá? É... É... O cilindro aqui tem uns desgastes Desgastes de uso Não tem pistão colado Nem nada É... A moto tá fumando, galera Tá fumando pelo... Pelo respiro aqui E... Fumava Bastante Pelo escape também Mas é Por conta da junta Que queimou Cadê a junta do cabeçote? Ó A junta queimou Tá vendo, ó Então esse era o defeito Da moto Tá? É... Pistãozinho, ó Eu creio que é um pistãozinho Standard mesmo Da CRF, ó Esse cara torneou ele, ó Fez um pistão Deixou ele bem cabeçudo Mede ele no paquímetro aqui Dani, pra nós ver Coloca o paquímetro Mede a saia dele aí, pra nós ver Só beija Tá zerado o paquímetro já Só mede pra nós ver aí Mais ou menos Dá meia cinco e meia Meia meia, zero cinquenta Dá meia cinco e meia, é É isso mesmo, galera É um zero vinte e cinco Esse daí, ó É Zero vinte e cinco É o zero vinte e cinco Então é É um zero vinte e cinco É a medida pós Ou expande aí Então É... O motor dele realmente Foi um motorzinho Bem montado, tá galera Tá usando a biela aqui Da estrada Tá usando Vira da CRF Ele se torneou o pistão Pra montar sem flange Não tinha flange aqui Não, né? Não, pra cá É, motorzinho sem flange Cabeçote Tá com os dutos Feito, ó Tá com os dutos Feito, tá? Legalzinho, ó Não tá ruim Não tá feio os dutos Motorzinho bem montado aí E... As peças não estão ruim, tá galera? Não teve peça danificada O pistão e o cilindro tem desgaste, sim Desgaste de uso normal O comando tá com desgaste também Não tá comido Feito buraco Só tem a marca de desgaste É... E o BO desse motor Foi a junta Queimada mesmo Mas Como a gente foi lá em Londrina Buscar esse motor A gente não vai usar essas peças, tá galera? Isso que a gente vai descartar Não vai usar essa configuração A gente vai mudar a configuração Ó O motor tava tão colado, galera A gente quebrou as aletas aqui Acontece, galera Às vezes, ó Acontece, certo? Deveria ter tirado de outra forma Mas agora já aconteceu A gente vai fazer a troca do cilindro Que a gente vai fazer o encamisamento Que a gente vai montar um pistão maior E eu quero que vocês, mais uma vez Comentem aqui embaixo O que vocês querem ver Nesse motor A gente vai terminar de desmontar a parte de baixo Aqui na parte de baixo Não tem o que mostrar Não tem novidades Aqui é um vira de CRF Certo? A gente vai desmontar a parte de baixo Levar lá pro torno Já vai abrir a carcaça A gente vai abrir a carcaça No limite Que dá aqui dos prisioneiros Tá, galera? Lembrando aqui, ó A galera tava comentando Vou montar 80 7.4 Essas medidas, galera A gente vai ver Vai analisar Vai estudar Se há possibilidade Mas o 80 Eu já descarto Que não compensa, galera Montar um pistão 80 aqui Vai dar muito trampo Muita dor de cabeça E o Mike Ele tá precisando Dessa moto aqui Tá? O mais rápido possível Porque Um projeto desse daqui Levaria aí Eu creio que Mais de Um mês aí De trampo Certo? Hoje a gente tem Todas as estruturas Pra fazer Esse tipo de De trampo Mas é Pistão 80 Nem adianta comentar Eu já descarto Tá, galera? Então é isso aí A gente vai finalizar o vídeo por aqui Manda um salve aí Manda um salve aí Então Quero mandar um salve aí Pro Juninho da Power Car lá Juninho Power Car? Power Car, é Salve pro Juninho da Power Car aí Tem um monte de gente pedindo salve aqui Mas só que A galera não tem o tempo Pra ficar mandando um salve, cara Vou ter que pegar uma lista Escrever os nomes Pra Pra tá mandando um salve aí, ó Ó Fizemos uma bagunça aqui Mas a gente já vai arrumar E Próximo vídeo Eu vou voltar Já falando do projeto Que a gente vai analisar Que vai ser feito Vou mostrar pra vocês O procedimento De abrir carcaça Fazer trampo do cabeçote E Desvendar o mistério Da Today Do Mike aí Que motor será? Que motor vocês acham que vai vir? Que motor vocês querem que venham? O motor mais comentado Do momento Tá sendo 70 por 70, galera Eu vi lá Eu tô lendo todos os comentários E o motor mais pedido Tá sendo 70 por 70 E 70 por 74 74 pistão 70 de curso Esses são os dois motorzinhos Então Deixa aqui o que vocês querem ver 70 por 70 74 por 70 Comenta Deixa o like Se inscreve E rapaziada Até o próximo vídeo E é nóis 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 Tchau, tchau.